Música Então, eu agradeço muito a vocês, por dizer, que a gente vai com um artista aqui do povo e está fazendo muitas vezes a cadeia entre os dois, e o outro, e o outro, e o outro, e a gente vai com o outro lado. Então, muito obrigada a vocês, por fazer o sentido que a gente está nesse campeonato. Muito obrigada. A gente vai fazer a gente, com uma namazeta da equipe de vocês, que vocês estão vacilando, juntamente com a cadeira dos Jogos, vocês que estão coberadinhos, vocês estão aqui assistindo os meus jogos, e o meu primeiro filme é a minha carteira, e esses meus vídeos estão tomando mais bacana, tá bom? Regiadora, por favor. Dupe, por favor. A gente vai fazer a gente, com uma das fortes, o teu grupo, vai fazer essa homenagem. O Jorge, o que eu achei ainda, o Jorge, a menina do Jorge. A menina, seus dias, obrigada. Saludos, meus amigos. Nossa, menina. Obrigado. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Andréa amorteceu por ali Vem de novo a Mônica Passou pro outro lado Chegou bem ali na recepção A Luciana Essa bola voltou de novo aqui Pela ponta direita Tentou passar pro outro lado A Tereza A bola caiu É bola boa É ponto Da equipe que show Comecinho de jogo Bastante equilibrado 2 a 1 São os primeiros pontos A serem disputados Aqui no ginásio Álvaro Nozé Mais um ponto Pra equipe que show Mais uma bola que cai Repete a dose no saque A Cristina 3 a 1 Abre dois pontos De vantagem A equipe que show Saque mais uma vez Da Cristina Essa bola trabalhada Pela equipe top English Tocou na rede Ficou difícil ali A recepção Veio pela ponta Passou a Tereza Já voltou de novo O levantamento É da Marlene Volta essa bola de graça Vai poder trabalhar aí A equipe da que show De novo aqui pela ponta Na largadinha Ficou difícil A Luiz ainda conseguiu salvar Mas acabou invadindo a quadra É mais um ponto Da equipe que show Abre 4 a 1 A equipe que show Essa aqui é a abertura Do voleibol feminino Primeira rodada A abertura Aqui no ginásio Álvaro Nozé Contou também com a presença Das cheerleaders Do Aramaçã Se apresentando O ginásio recebendo Bom público Para essa abertura De campeonato 4 a 2 Bola pela ponta esquerda Passou para o outro lado A Mônica Tentou trabalhar Essa bola Não conseguiu Colocar de volta Em jogo Top English Mais um ponto Para a equipe de Rosa Mais um ponto Para a equipe da que show 5 a 2 5 a 2 Mais um bom saque Mais um bom saque Ali da Tereza Mais uma vez a Luciana Passando essa bola Para o outro lado Coloca em jogo Coloca em jogo Levantamento da Sandra Voltou de graça Essa bola Trabalhou na rede Passou de segunda Vem de novo A Sandra Colocando essa bola Aqui na ponta A Mônica Passou para o outro lado O rally é bom Vai voltar de novo Essa bola para a quadra Da equipe da Top English Não conseguiu passar Essa bola para o outro lado A Sheila Mais um ponto Para a equipe Top English Está no jogo Ainda 6 a 3 Recepção da equipe Da que show Passou para o outro lado Foi bem Agora a Sheila Vem a Luciana Conseguiu colocar Essa bola no meio A Sandra salvou Essa bola Acabou Passando Carregando Essa bola Para o outro lado O ponto É da equipe Top English Que encosta de novo No placar 6 a 4 São dois pontos De diferença Está crescendo No retrovisor Da equipe Da que show Mais uma vez A Sandra levantando Essa bola Passou para o outro lado Do jeito que deu A Mônica Tentou salvar ainda A Luciana Deu certo Conseguiu A Sandra voltou Vai poder trabalhar Essa bola A equipe Da Top English Vai voltar de graça Trabalha Essa bola De novo Ali no meio De rede Sandra Levantando De novo Bola No fundo De quadra Vai tentar Salvar Essa bola Luiz Conseguiu salvar O rali É bom A torcida Se levanta Vai trabalhar De novo Essa bola Aqui no meio De rede Bola Lá na ponta Luciana Largou O braço A bola Foi muito forte Bola Para fora É ponto Da equipe Que show Mais um belíssimo Rali Aqui no ginásio Alvaro Nozé 7 a 4 Aumenta a diferença Mais uma vez Que show Abrindo 3 pontos Na frente O saque Da Mônica Essa bola Trabalhada Ali no meio De rede A Luciana Vai passar Essa bola De graça Vai voltar De novo Sandra Aqui pela ponta Largou O braço Passou Mais uma vez De segunda Essa bola Ali A Renata Vem de novo Lá pela ponta A Mercedes Tentou passar Para o outro lado Vem de novo A Luciana Bola no fundo Não calibrou Ainda o braço Mais um ponto Para a equipe Que show 8 a 4 Abre 4 pontos De vantagem Mais uma vez O saque Da Mônica Recepção Ali pelo meio Foi da Sônia A Luciana Passa Essa bola Para o outro lado Vem a Sandra Levanta de novo Essa bola Aqui pela ponta A Sheila Ficou na rede E o ponto É da equipe Da Top English 8 a 5 Não deixa Distanciar muito A equipe Top English Mais uma vez A Sandra Levantando essa bola Bola na paralela Mais um levantamento Ali da Renata Bola Direto Para fora Bola da Sônia Direto para fora Mais um ponto Para a equipe Que show Para o saque Agora A Sandra Saque da Sandra Bola ali Na Luiz E não foi nessa bola Conseguiu salvar ainda A Luciana Passou para o outro lado Vai trabalhar de novo Essa bola aqui pela ponta Passou a Mercês De novo a Renata Levantando Voltou de graça Passou essa bola Marlene Vem de trás de novo Aí a Luiz Renata Renata levanta Bola no fundo No fundo de quadra Vai trabalhar Essa bola de novo Renata levantando Agora na indefinição Do time da Top English Bola que não passa 11 a 5 Que show Vai encaminhando Para a decisão Desse primeiro set Mais uma vez O saque da Sandra Vem de trás Passando Essa bola Para o outro lado A Marlene Foi bem a Sandra Conseguiu salvar Essa bola Essa bola que veio Muito junto ali A rede Ficou difícil Para a Sônia Não conseguiu Passar essa bola Para o outro lado A Marlene 12 a 5 É a maior diferença No jogo Maior diferença De pontos No jogo Até aqui 12 a 5 Continua No saque A Sandra Recepção da Luciana Levantou A Renata De novo Para a Luciana Pé calibrado Conseguiu defender Do jeito que deu Ali a Tereza Voltou de novo Essa bola Está ali pertinho Juntinho da rede Luciana bota Para o alto E consegue o ponto Para a equipe Da Top English 12 a 6 No placar Top English Conseguiu tirar Sandra do saque Saque agora Foi da Renata E essa bola Caiu dentro Bola dentro Da Cristina Bola boa Aponto Para a equipe Da Kishou Que tem uma Boa diferença Nesse Primeiro sete Saque da Sheila Luciana Ficou no bloqueio Sandra Vai passar Essa bola Para o outro lado Da Mercedes Conseguiu salvar Essa bola Levantou de novo Nas costas Da Luciana Conseguiu passar Do jeito que deu Vem de novo Essa bola Levantada Na ponta Tereza No fundo De quadra Bola boa Bola dentro 14 a 6 Ninguém acreditou Que essa bola Cairia dentro E a equipe Da Kishou Chega O décimo Quarto Ponto Mais uma vez No saque A Sheila Toda a concentração Saque Bola que viaja Levantou de novo Na ponta Luciana Jogou no meio O Sandra Voltou Essa bola Do jeito que deu Vai trabalhar Agora a equipe Da Kishou A Tereza Manda essa bola Para o outro lado Rebateu Vem a Luiz Consegue Salvar Essa bola Levantou de novo Aqui na ponta Bate para o alto A Sônia Tentou passar De segunda Essa bola Cristina Vai voltar De novo Aqui pela ponta Luciana Na bola Cruzada A bola cai A bola é boa É ponto Da equipe Da Top English Ponto da equipe Da Top English 14 a 7 Diferença Ainda é grande Decepção Da Sandra Levantou De novo Aqui na ponta Passou Para o outro lado A Mercedes Vai chegar Aqui a Luiz Bateu No fundo De quadra Consegue Defender bem Essa bola Vai ter que passar De graça Essa bola Vai poder Trabalhar A equipe Da Top English Ali no meio De rede Aqui pela ponta Para a Luiz E jogou No fundo Explorando Bem a Sheila Consegue Mais um ponto Boa Jogada Da equipe Da Top English 14 a 8 Tentando buscar Uma reação Ainda Nesse primeiro set Saque da Luciana A bola Que viaja Levantamento Da Cristina Passou Para o outro lado Essa bola A Luiz E não conseguiu Chegar nela A Renata Tentou ainda Salvar Essa bola 15 a 8 Saque a Mercês Renata Conseguiu salvar Essa bola Ela veio Para a Sheila Não conseguiu Passar Essa bola Para o outro lado A equipe Da Kishou 15 a 9 Primeiro set Você curtindo Você curtindo A abertura Do voleibol Feminino O voleibol Pedindo passagem Aqui na tela Da TV O pessoal E o ponto É mais uma vez Da equipe da Kishou Dois toques Dois toques Da Sônia 17 a 9 E o pedido De tempo técnico Agora para a equipe Da Top English TV A na Maçã TV que já nasceu campeã A Câmara E a Câmara A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara Amém. Vem para o saque a equipe da Kishou. 17 a 9 tem uma vantagem bastante considerável nesse primeiro set. E vem para o saque a Cristina. Tudo certo com o rodízio da equipe da Kishou. Agora vem para o saque a camisa 3. Fala ficou na rede. Chega ao décimo ponto a equipe da Top English. São sete de diferença. Primeiro set aqui no ginásio Álvaro Nozé. Apertura do vôleibol feminino. E você vai curtindo aqui na tela da TV Era Maçã. Cristina na recepção. Sandra levantou na medida. Tereza largou o braço. E a bola ficou na rede. Décimo oitavo ponto da equipe da Kishou. Vem agora Tereza ali para o saque. 18 a 10. Bola que viaja. Viaja bastante. A Luizzi fez a recepção. De novo a Luizzi batendo essa bola no fundo de quadra. A Tereza vai tentar salvar. Essa bola vai passar de graça. Vai poder trabalhar a equipe da Top English aqui pela ponta esquerda. Tentou meter essa bola cruzada. Vem a Sandra. Levantou de novo na ponta. Sheila conseguiu passar essa bola para o outro lado. Vem a Sandra. O rali. É bom. A bola passou de novo. Renata tentou levantar essa bola. Voltou de graça para a equipe da Kishou. Mais uma vez a Sandra levantando aqui na ponta. Bola na paralela. Bola boa. É ponto da Mônica. Décimo nono ponto da equipe Kishou. Muito bem encaminhada a vitória nesse primeiro sete. Mais uma vez o saque da Tereza. A bola viaja. Sempre viaja bastante no saque dela. De novo essa bola cruzada. A Sandra levanta de novo aqui na ponta. A Mônica passa para o outro lado. Vai chegar. Renata não conseguiu chegar nessa bola. Vigésimo ponto da equipe Kishou. Falta um cinco para fechar o primeiro sete. Passar essa bola de novo ali para o outro lado. A Margareth. Ela de novo que trabalha. Renata de novo com a camisa três. A bola tocou na rede. Caiu. Chorou e caiu. É o décimo primeiro ponto da equipe da Top English. 20 a 11 nesse primeiro sete. da Top English ali conferindo o rodízio no saque. Tudo certo. E agora a Luizia quem vem ali para o saque. Saque da Luizia. Saque da Luizia. Bola que viaja. A Mercedes bota de novo no jogo. Bola na ponta. Sheila no fundo. A bola tocou na Marlene. Matou a ação defensiva da equipe da Top English. E é o vigésimo primeiro ponto da equipe Kishou. Kishou muito próximo de fechar esse primeiro sete. 21 a 11. O saque agora é da Mônica. Saque em cima da Marlene. Renata trabalhando. Luciana botou no fundo de quadra. Tentou ainda salvar essa bola. Cristina é o décimo segundo ponto da equipe da Top English. 21 a 12. Não quer saber de dar esse sete de graça. A equipe da Top English. Sandra. Para quem vem de trás. Tereza. Bola tocou na rede. Caiu. É bola boa. É ponto da equipe da Kishou. 22 a 12. 10 pontos de diferença. Reta final de sete. Para a equipe da Kishou. Difícil a vida da Top English nesse primeiro sete. Boa recepção da Luiz. Renata. Levantou. Aqui pela ponta. Tentou passar essa bola. Sônia. A bola ficou na rede. É o vigésimo terceiro ponto da equipe Kishou. Faltam dois para fechar esse primeiro sete. Inova Sandra no saque. Sandra nessa bola curtinha. Pertinha ali da rede. A Renata conseguiu passar. É o décimo terceiro ponto da equipe Top English. Tereza chama ali a atenção das companheiras. Para fechar o sete. E a Renata vem no saque. Bem ali na recepção a Mônica. Aqui na ponta a Sheila. Largou o braço. Bola em cima da Luciana. Trabalha de novo essa bola. A equipe da Top English passou de graça. Sandra levanta de novo aqui na ponta para a Sheila. Não pegou em cheio na bola. Mesmo assim ainda deu certo. Luciana tenta colocar essa bola no meio. Tereza não quis saber de brincadeira. Já botou essa bola para o outro lado. Vem de trás a Luciana. Dessa vez não pegou bem na bola. Com o pé a Tereza. O ponto é da equipe da Top English. 23 a 14. Divino para nove pontos a diferença. Ainda está muito difícil a vida da equipe da Top English. Saque da Renata. Bola de novo aqui na ponta. Sheila. De soco ela passa essa bola para o outro lado. Luciana vai voltar de graça. Mais uma vez a Sheila. Trabalhou. Boa. Bola levantada na rede. Vai poder trabalhar agora essa bola da equipe da Top English. Luciana. Tereza salvou essa bola. Acho que até a bola iria para fora. Bola cruzada. Bola. Boa. Segundo árbitro. 24º ponto da equipe que show. 7 points para a equipe de Rosa. Para fechar esse primeiro set. Saque da Sheila. Recepção da Luiz. Pertinho da rede. Levantou para a Luciana. Chegou de soco. Meteu essa bola para o outro lado. Vai poder trabalhar de novo a equipe da Top English. Luciana. Conseguiu salvar essa bola. Não desiste fácil a equipe da Top English. Mas Tereza botou essa bola para fora. É ponto da equipe da Top English. Não desiste fácil a equipe de azul. Mais uma vez o saque é da equipe de azul. O saque é da Luciana. Saque da Luciana. Bola potente. Voltou de graça. Mas não conseguiu passar essa bola para o outro lado. Fecha o primeiro set. A equipe que show. 25 a 15. TV Aramação. A TV que já nasceu campeã. Empr 절�ã. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Ficou difícil ali pra ela 3 a 1 Abre a equipe da Kishou Vai pro Saque a Mônica Recepção da Luiz Renato levantou nas costas da Luciana Ela passou de graça, vai trabalhar de novo essa bola A Sheila Tereza colocando no fundo de quadra Mais uma vez a Sônia não conseguiu fazer a recepção dessa bola Abre 4 a 1 A equipe da Kishou A equipe da Kishou É o segundo set que você tá curtindo aqui na tela da TV Aramaçã É a abertura do voleibol feminino É a abertura do voleibol feminino pedindo passagem aqui na tela da TV Aramaçã Boa bola levantada pela Renata Passou pro outro lado a Margarete Levantou de novo na ponta Tereza E aí Não conseguiu passar essa bola pro outro lado Excedeu o número de toques a equipe Kishou 4 a 2 E vem pro Saque A equipe da Top English com a Renata Renata no Saque A recepção da equipe da Kishou Bola levantada de novo Tereza Colocou essa bola rente A linha A Luiz Preferiu não confiar Voltou de novo essa bola pra equipe da Top English Levantou de novo na ponta De soco Passou essa bola pro outro lado a Margarete Mais uma vez a Cristina Passando essa bola pro outro lado Vem de novo a Margarete Bola cruzada Levantou de novo na ponta Tereza A bola ficou Na rede Chegou e chegou de vez A equipe da Top English 4 a 3 Nesse segundo set Saque mais uma vez da Renata Recepção da equipe Kishou Ali com a Margarete Voltou de novo Levantou de novo ali pela ponta Bola no fundo de quadra Foi bem a Mônica A Sheila passou de graça A Luiz Trabalha essa bola Voltou na ponta A Luiz Solta o braço A Sheila Conseguiu defender essa bola Vem Essa bola curtinha Tereza Levantou de novo na ponta Bola muito Junta a rede Ficou difícil pra Tereza Empatou o jogo A equipe Top English 4 a 4 Nesse segundo set Saque da Renata Ficou na rede Pra poder dar uma respirada Na equipe da Kishou Pra poder ter um alívio Começou errando bastante A equipe Kishou Nesse segundo set 5 a 4 Tá na frente Bola levantada Luiz Passou essa bola De graça Sandra levantou na ponta Margarete passou Pro outro lado Vem Mais uma vez Essa bola pra equipe Da Kishou Sandra levantou na ponta Tereza botou Essa bola ali pelo meio Luciana Levantou aqui de novo na ponta Luiz na paralela Vem a Sandra Levantou de novo junto A rede A bola tocou na rede Matou a Margarete Caiu dentro Que pontaço da equipe da Kishou Ponto pra retomar a confiança No jogo 6 a 4 Excepção da Margarete Mais um ponto pra equipe Da Kishou Pra poder levantar a equipe Da Kishou Não começou bem o segundo set Vai retomando a confiança E a Cristina E a Cristina E a Cristina vem no saque Soltou o braço Essa bola ali pelo meio Luiz Ajeitou pra Margarete Vai passar essa bola de graça Bola curtinha Pertinha da rede Vem de novo a Tereza Coloca essa bola no meio Luciana Levantou de novo pra Luiz Tereza veio Passou de graça Essa bola pro outro lado Levantou de novo na rede Luiz E se virou do jeito que deu Conseguiu passar essa bola Vem a Margarete A bola tocou na rede Ajeitou a equipe da Top English Vai poder trabalhar agora A equipe da Kishou Bola levantada Vem a Tereza Retou de novo essa bola no meio Luciana Trabalha essa bola ali no meio de rede Mais uma vez a bola no fundo de quadra Levantou pertinho da rede Margarete na bola cruzada Bola ali pertinho da rede De soco Passou essa bola A Marlene pro outro lado Vem a Tereza Na paralela Levantou de novo essa bola Aqui na ponta Luiz Passou essa bola de graça A Mônica tenta trabalhar ali Com a Sandra Margarete Largou o braço A Renata vem Faz a recepção Luciana vai passar de graça De novo a Mônica Levantou de novo Essa bola na ponta Luiz não viu A Renata chegando Oito a quatro Em um dos ralis Mais demorados do jogo Até aqui A maior diferença de pontos Nesse segundo set Oito a quatro Que show Vai vencendo Que show Tá na frente Essa bola pra trás A Luciana passou de novo Pro outro lado Aí a Sandra Com a Tereza Bola no fundo de quadra Jogo Entra a Renata E a Luciana Faltou comunicação No time de azul A bola caiu É ponto Da equipe Da que show Nove a quatro Cinco pontos De diferença Luciana Na recepção Aí a Sandra Levantou Pra Tereza Bola na paralela Vai voltar de graça Essa bola pra equipe Da que show Na largadinha Ficou na rede Tentou Conseguiu salvar A torcida gostou Passou essa bola De novo pro outro lado A Cristina Trabalha essa bola No meio de rede Luiz Na bola cruzada Salvou essa bola Tereza Luciana levantou Trabalhou no meio de rede Tentou colocar Essa bola lá No fundo de quadra A Tereza Tem a Luciana Colocou de novo na ponta Bola curtinha Sandra Levantou Pra Margarete Que não conseguiu passar É ponto da equipe Da Top English Ponto da equipe Da Top English Nove A cinco Diminui a diferença Aí a Sandra Levantando essa bola E de novo A bola da Margarete Ficou na rede É mais um ponto Pra equipe Da Top English É o sexto ponto Nesse segundo set Margarete Margarete Na recepção Sandra levantou Na ponta Tereza Soltou o braço Fundo de quadra Luciana Conseguiu ainda Salvar essa bola Ela voltou de graça Pra quadra Da equipe Da Quichou Mais uma vez A Tereza Bola no fundo De quadra Trabalha mais uma vez Essa bola A equipe de azul Não passa A bola da Margarete É mais um ponto Da equipe Da Quichou 10 a 6 Saque da Tereza Margarete na recepção Levantou de novo Essa bola aqui Pela ponta Largou o braço A Margarete Olha a bola cruzada Bola que cai dentro Bola boa É ponto Da equipe Da Top English Vai encostando De vez No placar 10 a 7 Não deixa Levar na boa A equipe da Top English Não deixa Quichou levar na boa Luiz levantando Essa bola Luciana vai ficar Com ela na ponta Tentou virar Essa bola Aí a Sandra Levantou Na rede A Luciana Conseguiu passar Essa bola Sheila vem Toca Vai voltar De novo Essa bola Para a equipe Da Top English Só que não Quis trabalhar Agora a equipe Da Quichou Trabalha Com a Sheila É ponto Da equipe Da Quichou Vira mais Uma bola Camisa 9 Da equipe De Rosa E consegue Com a Mônica E eu vou comentar Um jogo E eu vou comentar Um jogo aqui Não tem ninguém Para comentar Como foi? Como foi? A Lina Não foi Foi outro Que eu ia encerrar meio que o boliche Aí Você falou Que ela Ah, eu falei Que ela engasgou Não Não, é que a gente pode fazer A lina E você Que o boliche Isso Então Eu achei que ela Tira só sal De nada Para a Lina Fazendo nada Com o cara E o cara Sabou a vida dela Mas aqui no clube Que ela engasgou E todo mundo Saque da Margareth A bola Ficou na rede É o oitavo ponto Da equipe Da Top English Vai voltar de novo Essa bola de graça Para a quadra Da equipe da Top English Trabalha ali A Renata Passou essa bola Para o outro lado Conseguiu A Mônica Salvar essa bola Sandra levantou De novo para a Mônica Margareth levantou Trabalhou com a Renata Vem de trás A Luciana Tentou na largadinha Voltou de novo Bola nas costas Da Sheila Lá botou no fundo De quadra Conseguiu ainda Trabalhar essa bola Caiu É ponto da Top English Resvalou de leve A Renata E conseguiu passar Essa bola Matou A ação defensiva Da equipe Da Kishou Nono ponto Da equipe Da Top English Doze a nove São três pontos De diferença Diminuindo cada vez Mais a diferença Top English Não desiste fácil Do jogo Sandra levantou Com a Mônica No fundo de quadra Vem a Luiz E trabalha Essa bola Com a Renata Colocou Juntinho da rede Colocou no fundo Essa bola Ia para fora Margareth pegou É ponto É ponto da Top English É bom não confiar Por isso que a Margareth Foi na bola Mas é o décimo ponto Da equipe da Top English Doze a dez Chegou e chegou de vez No retrovisor A equipe da Top English Doze a onze Mais um ponto Dessa vez a ace Da equipe da Top English O ace é da Marlene Doze a doze Está empatado O jogo No segundo set O pedido de tempo técnico Para a equipe Da Kishow O TVA na maçã A TV que já nasceu Campeã O TVA na maçã Vai para o saque Mais uma vez a Marlene Um ponto Da Marlene Do saque Foi o que empatou O jogo Para a equipe da Top English Pode virar o jogo Agora a Marlene Mais uma vez A recepção da equipe Da Kishow Consegue passar Essa bola Para o outro lado Ainda Mônica Trabalha a Renata Vem de trás A Luciana Para quem sabe Virar o jogo A equipe da Top English Sandra Com a Sheila Na largadinha Tenta trabalhar Essa bola A equipe da Top English Vai passar Essa bola de graça Margareth Voltou de novo Na Tereza Renata E aí Acabou carregando a bola Teve dois toques É o décimo terceiro ponto Da equipe da Kishow A equipe da Top English Não desiste do jogo A Sandra Vem no saque Mais uma vez Essa bola passada Para o outro lado Não quis saber De trabalhar Essa bola A Cristina E agora o ponto É da equipe Da Kishow Décimo quarto ponto Abre dois De diferença 14 a 12 Segundo sete O primeiro sete Foi da equipe da Kishow 25 a 15 A Margareth Tentou salvar Essa bola Mas ninguém Ajudou A camisa três Décimo quinto ponto Da equipe Da Kishow A próxima Que a Sandra Recepção da Luiz Renata De soco Consegue mais um ponto Para a equipe da Top English 15 a 13 Volta A dois pontos De diferença Saque da Luciana Soltou o braço Conseguiu ainda salvar A Sandra Passou essa bola Para o outro lado A Cristina Trabalhou a Renata Com a Luiz Largou o braço Vem a Tereza E o ponto É da equipe da Top English Décimo quarto ponto Da Top English Recepção da Sheila Levantou de novo na ponta Vem a camisa nove A bola tocou na rede Vai voltar de novo Para ela Ela passou de novo Essa bola de graça Vem a Renata Levantou para a Luiz Soltou o braço Fundo de quadra Vem mais uma vez A Cristina Levantando essa bola A Mônica Luciana Na recepção Coloca essa bola Lá pela ponta Luiz Passou essa bola De graça Bola ali no meio Da quadra Tocou na rede Salvou a Mônica Vem a Renata Levantou junto Da rede De soco Tentou passar a Cristina Mais uma vez O levantamento Da Cristina Para a Mônica Colocou no fundo De quadra Salvou a Luiz Bola dividida Na rede Ficou na indefinição A bola acabou tocando Caio na quadra Da Top English Não teve tempo De reação A Sônia É o décimo sexto Ponto da equipe Da Kishou Segundo sete Muito mais equilibrado Do que o primeiro Saque Da Sheila Luiz Solta o braço Defendeu ali A Sheila Vem a Tereza Bota essa bola Para o outro lado Luciana Trabalha Com a Renata Ali pela ponta Com a Luiz O balão foi nas costas dela Ela teve que passar de graça Mais uma vez A Mônica Passando essa bola de graça Renata Levantou Ficou na indefinição A equipe da Top English Salvou essa bola A Mônica A Sheila passou de graça Trabalhar mais uma vez Ali a Renata De novo ali Na rede A Cristina tentou passar Essa bola de segunda A bola Ficou na rede Não conseguiu salvar ainda Essa bola A Mônica Mais um ponto Para a equipe Da Top English 16 a 15 Mais um ponto Para a equipe Da Top English Empatou Mais uma vez O jogo 16 a 16 Vai para o saque Mais uma vez A equipe da Top English Com a Sônia Bola que viaja Vem a Tereza Trabalhou bem a Tereza Já recebeu de volta Bola cruzada Essa bola não vai passar É ponto Da equipe da Kishow 17 a 16 Mais uma vez A recepção da equipe Da Top English Renata levantou Na ponta Margareth Passou essa bola A Sandra vem Salva Vai ter que passar De graça Essa bola Mônica Luiz trabalha De novo com a Renata Bola dividida Na rede Ela caiu É o 18º ponto Da equipe da Kishow Mais uma vez A Renata Passando essa bola Para o outro lado Levantamento Da Cristina Tereza No fundo de quadro A bola com muita força É mais um ponto Para a equipe da Top English Que não desiste do jogo 18 a 17 O saque agora pertence A equipe de azul A Top English Vem para o saque A Renata Renata No saque Trabalha essa bola Passou Mas passou Com dois toques A Cristina É o 18º ponto Da equipe da Top English Mais uma vez Para o saque A Renata Levanta essa bola Margareth Trabalhou de novo Ali Com a camisa 8 Passou essa bola Luciana Vem na recepção Levantou de novo Na ponta Sheila Trabalhou Tereza Passou de novo Luciana Levantou de novo Essa bola na ponta Aí a Tereza Trabalha com A Cristina 18 a 18 Tudo empatado Nesse segundo set Levantamento que vem Para Sheila Ela passou Essa bola no fundo De quadra Foi difícil Mas conseguiu Salvar ainda Essa bola Sônia Vem a Sandra Levantou de novo Na ponta Para a Mag Bola cruzada Luciana Coloca a bola Em jogo De novo Não conseguiu Salvar essa bola A equipe da Kichou Passa a frente E está a primeira vez Na frente do placar A equipe da Top English 19 a 18 Faltam 6 Para conseguir Levar o jogo Para o tiebreak Bola ficou na rede O ponto Ponto da equipe da Kichou 19 a 19 Equilibradíssimo Segundo set E o ponto Da Cristina Ace Da camisa 3 20 a 19 Reta final de set Aqui no ginásio Oronozé Tudo indefinido Primeiro set 25 a 15 Venceu a equipe da Kichou O saque é mais uma vez Na Cristina Soltou o braço Dessa vez A bola foi para fora E todo mundo Tenso aqui no ginásio Oronozé Um silêncio absoluto Para a concentração Da Cristina Para todo mundo ver Se vinha mais um Ace por aí O jogo está empatado 20 a 20 Saque da Luiz Recepção da Mônica Levantou a Sandra Tereza Colocou na bola paralela Vem a Luciana Bota de novo Essa bola para o alto Renata Passou de graça Tereza Tenta trabalhar Bola dividida na rede Não passa Está na frente de novo Top English Pedido de tempo técnico Agora para a equipe da Kichou TV Aramaçã TV que já nasceu campeã Tereza 21 a 20 Top English está na frente está a 4 pontos de levar o jogo para o tiebreak recepção da equipe da Kishow, Tereza na bola paralela, a bola para fora é ponto da equipe da Top English 22 a 20 abre 2 pontos na frente a equipe da Top English Luiz no saque, recepção da Mônica a Sandra passou essa bola de qualquer jeito a bola no fundo de quadra trabalhou mais uma vez a bola pela ponta a Luciana colocou no fundo Cristina, aí com a Sandra Tereza soltou o braço a bola cruzada, deu azar para a equipe da Top English o ponto é da Kishow a Luiz tentou salvar essa bola ela tocou na Renata 22 a 21 Tereza no saque bola que viaja a Luciana vem na recepção levantou de novo para a Luciana largou o braço essa bola voltou de novo para a equipe da Top English a Gareth tentou colocar no fundo a Mônica vem Sandra com a Sheila bola ficou na levantadora e a bola cai é mais um ponto da Cristina para empatar o jogo 22 a 22 3 pontos para decidir quem fecha o segundo sete a bola tocou na fita na rede a Margareth colocou no fundo a Tereza salvou essa bola Sandra levanta com carinho para a Sheila soltou o braço soltou demais exagerou na dose 23 a 22 será que o jogo vai para o tiebreak? será que vai terminar no segundo sete? vem para o saque equipe da Top English recepção da Margareth levantou de novo lá pela ponta passou essa bola camisa 8 aí a Luciana vai passar de graça vai poder trabalhar essa bola a equipe da Kishow Sandra na ponta com a Sheila tentou essa bola na paralela a bola não teve força a Luciana passou para o outro lado vem a Mônica de novo com a Sheila colocou essa bola ali pelo meio Luiz botou para o alto coloca a bola em jogo Cristina vem a Sandra no fundo é ponto da equipe da Kishow quando ninguém esperava Sandra tirou da cartola uma bola de segunda colocou no fundo da quadra para empatar o segundo sete 23 a 23 o saque da Margareth ficou na rede 24 a 23 respiração funda da Marlene concentração bola boa para fechar o segundo sete 25 a 23 vamos para o tie break TV Aramaçã a TV que já nasceu campeã a TV a TV a TV Amigo ligado na tela da TV Ana Maçã, vamos para o terceiro e decisivo sete, primeiro sete, vitória da equipe da Kishou 25 a 15, segundo sete terminou com vitória da equipe da Top English 25 a 23, Top English que não desistiu em nenhum momento do jogo, conseguiu buscar o segundo sete, e que vem agora com a Luciana para começar o terceiro sete, o tiebreak, saque da Luciana foi bom, potente, em cima da Tereza, trabalha a Renata, Luiz, de canhota ela passa essa bola, bola que cai, é ponto da equipe da Top English, se ergueu de uma maneira incrível no jogo a equipe da Top English, saque mais uma vez da Luciana, Sandra levantou na ponta, Tereza coloca essa bola lá no fundo, a bola, que a Marlene não conseguiu segurar, e o ponto é da equipe da Kishou, é o primeiro ponto da Kishou nesse terceiro sete, terceiro sete que nós estamos vendo, vai até 15 pontos, é um pouquinho mais curto, é o tiebreak, saque da Sheila, levanta essa bola a Renata para a Luiz e tentou soltar o braço, a bola ficou na rede, vira o jogo a equipe da Kishou, mas a jogada foi bem trabalhada, né, a Renata abrindo aqui, na Luiz, a Luiz tentando virar essa bola, acabou ficando na rede, mais um saque da Sheila, a Renata vai passar essa bola de graça a Luiz, Mônica, ficou difícil, mesmo assim conseguiu salvar essa bola, Cristina, Sandra passou para o outro lado, bola no fundo de quadra, foi bem demais a Sheila, conseguiu salvar essa bola, levantou a Sandra, de novo aqui na ponta, Tereza passou essa bola de graça, vai trabalhar essa bola ali na rede, vem a Sandra, passou de novo, Renata tentou levantar para a Luiz e vai ter que passar de graça, a Luiz não estava fechando ali na bola, de novo na ponta, vem a Mercedes, colocou para o outro lado, de novo essa bola na paralela, vem a Sandra, colocou na rede para a Tereza, no fundo, a bola com muita força, é ponto da equipe da Top English, 2x2, jogo empatado nesse terceiro sete, saque da Sônia, Sandra levantou para a Tereza, que ficou na rede, e a Tereza dá aquela olhada para o banco, conversa com a técnica, 3x2, está na frente, Top English, levantou de novo essa bola, Luiz para a Renata, passou para o outro lado ali a Margarete, Sandra de novo na ponta, a Tereza voltou de graça, Luiz trabalha de novo ali com a Renata, levantou na ponta, bola boa, bola dentro, desconcentrou completamente a equipe da Kishou, 4x2, abre dois pontos de diferença a equipe da Top English, Mercedes na recepção, Sandra levantou de novo com a Mercedes, tocou na fita, a bola caiu, tocou na fita da rede, a bola caiu, é mais um ponto da equipe da Kishou, a Renata se virou esperando essa bola lá no fundo, não viu que a bola tocou na rede, caiu ali pertinho dela, continua na frente, Top English, Luciana na recepção, Renata levantou na ponta, nas costas da Margarete, a bola não passa, é ponto da equipe da Kishou, mais uma vez a Luciana, e aí mais uma infração, dois toques da Renata, passa a frente mais uma vez a equipe da Kishou, 5x4, Pô, a bola da Cristina, vem a Luiz, Renata, levantou de novo para a Luiz, bola na paralela, vem a Mônica, levantou de novo para a Mercedes, colocou no fundo de quadra, a Luciana tentou salvar essa bola, não viu que a Sônia estava atrás dela, e a equipe da Kishou abre 6x4, dois pontos de diferença, sexto ponto da equipe da Kishou nesse terceiro, e decisivo 7, saque da Sander, recepção da Luciana, bola na ponta, Margarete, Mercedes, não conseguiu passar essa bola para o outro lado, a equipe da Kishou, 6x5, segue equilibrado o jogo aqui no Ginásio Álvaro Nozé. Vai para o saque mais uma vez a Renata, saque da Renata, recepção da Mercedes, ali na rede, Tereza, bola para fora. Pessoal agora da Kishou, tenta dar uma levantada ali na Tereza, se desligou um pouquinho do jogo, a camisa 1 da equipe da Kishou, o jogo está empatado em 6x6, está tudo indefinido no tiebreak, Mercedes, conseguiu correr e salvar essa bola, para a Luiz e solta o braço, a bola ficou na rede. Está na frente de novo a equipe da Kishou, 7x6, apesar dos erros sucessivos. Está a equipe da Kishou, saque da Tereza. Margarete, essa bola cruzada, mais uma vez a Cristina, trabalhando com a Mônica. Levantou de novo na ponta, e a Luiz e coloca no fundo de quadra, vem a Tereza, Sandra, a bola é dela. Levantou a Mercedes para o outro lado, trabalhou de novo essa bola aqui pela ponta. Bola no fundo de quadra, a Tereza conseguiu salvar, passou para o outro lado a Cristina. Aí de novo a Sheila, trabalha essa bola com a Cristina. Mônica, coloca a bola no meio, Luciana, de novo na ponta, a Luiz e vai voltar essa bola, não passou para o outro lado. Abre 9x6, a equipe da Kishou. Oito a seis para a equipe da Kishou. Troca de lado das duas equipes. O saque. O saque. O saque continua sendo da Tereza. Oito a seis. E o ace da Tereza. Bola boa, a bola que cai, abre 9x6. Agora sim, 9x6 para a equipe da Kishou. Vai mais uma vez para o saque. A Tereza, bola que viaja, bola no fundo de quadra. Renata, coloca em jogo. Vai trabalhar essa bola agora a equipe da Kishou. Mercedes passou para o outro lado, a bola da Mercedes caiu, é ponto da equipe da Kishou. Volta a encaixar o ataque da equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Top English, TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. E o pedido de tempo técnico para a equipe da Kishou. Está no saque ainda a Tereza. É o sétimo ponto da equipe da Top English, 10x7. Vai se encaminhando para o final de terceiro, último e decisivo sete aqui no Ginásio Alvarez. Tudo indefinido ainda, Luiz Inusaki. Cristina aqui pela ponta, Mônica. Vai trabalhar essa bola a equipe da Top English. Colocou no fundo de quadra, Sheila vem, faz a recepção. O Mercês passou para o outro lado, Luciana trabalha essa bola ali no meio de rede. Luciana soltou o braço, a bola ficou na rede. É o décimo primeiro ponto da equipe da Kishou. Fica a quatro pontos de vencer o jogo da equipe da Kishou. Renata, vem a Margarete de trás, Tereza. Passou do jeito que deu ali a Cristina. Mais uma vez ali a Tereza. Essa bola na rede, a bola caiu. É ponto da equipe da Top English. 11x8. Mais uma vez ali a Sandra na recepção. Caiu! A bola é ponto da equipe da Kishou. 12x8. Está muito perto de fechar o jogo da equipe da Kishou. Vai para o saque a Cristina. Saca bem a camisa 3 da equipe da Kishou. Essa bola vem em cima da Luciana, que faz a recepção. Levantou de novo a Luciana. Passou essa bola de graça. Cristina faz a recepção na ponta. Com a Mônica. Fundo de quadra. Vai chegar a Luiz. Passa essa bola lá para o outro lado. Cristina trabalha com a Sandra. Aqui pela ponta. Sheila. Voltou de novo essa bola para a equipe da Top English. Vem a Luciana. Passou de novo para o outro lado. Sheila. E o jeito que deu ela passou. Vai poder trabalhar agora a equipe da Top English. Vem a Luiz. Chega ali a Cristina. Trabalha com a Sandra. Tentou a Sheila. Levantou de novo aqui na ponta a Luciana. Chegou ali a Sandra. Voltou de novo. Trabalha mais uma vez essa bola. A equipe da Top English. Fundo de quadra. Caiu. A bola é ponto da Top English. Faltou comunicação. Concentração para a equipe da Kishou. 12 a 9. Não desiste do jogo a equipe da Top English. O saque da Marlene. Não passou. Pelo menos não por cima. E o ponto é mais uma vez a equipe da Kishou. 13 a 9. Vem a Mônica. Levanta essa bola pertinho da linha no limite. A Luciana passou essa bola para o outro lado. Vai chegar para ali. A Sandra levantou. Trabalhou aqui com a Mercedes. Bola na paralela. E que pontaço da Mercedes. Para colocar a equipe da Kishou no match point. No saque da Mônica. A equipe da Top English tinha pedido ali o pedido. de tempo técnico. Mas um tie-break. Só um por equipe. E o match point. É para a equipe da Kishou. No saque da Mônica. Levantou a Renata. Luciana. Vem a Tereza. Renata passou essa bola. De qualquer jeito. E a Renata não conseguiu passar essa bola de novo. É o ponto do jogo para a equipe. da Kishou. Que venceu o primeiro set. Por 25 a 15. Perdeu o segundo. 25 a 23. O terceiro. 7 a 9. Nós vamos lá na quadra. Com as entrevistas. Com as destaques desse jogo. É. Toda estreia tem um pouco de pressão. As meninas ficam tensas. Mas até para um primeiro jogo. Uma equipe que não está enturmada. Não se conhecia. Nós jogamos muito bem. Demos trabalho. Perdemos o jogo sim. Faz parte. Mas não entregamos o jogo assim. De graça. Foi quase. Quase mesmo. Faltou pouco. E você acha que para os próximos jogos o time de repente ele encaixa? O que você acha? O time agora começou a se conhecer. Começou a entender o que é o ritmo de jogo de cada uma. Então agora é só ter mais jogos e vamos ganhar. Sandra, fala um pouco desse jogo. Dessa estreia. Vencer não é bom sempre, né? Deu um susto ali, mas deu certo, né Sandra? Mas eu acho que nós desconcentramos um pouquinho e o outro time de qualquer forma evoluiu. Essa é a graça do voleibol, né? Você tem que sempre melhorar para tentar ganhar. Não tem azar no jogo, né? E foi muito legal. Apesar de ser a categoria B, mas eu acho que houve uma competição boa entre as meninas. Muito rali, né? Um ralinho, eu estou suando, estou cansada. Foi muito legal. Eu gostei da estreia. Espero que o nosso time chegue até a final. Valeu demais. Você curtiu esse jogo aqui conosco. Valeu, até a próxima. TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã.